Música Voltamos com a galera que mergulha nos games. Conheça os jogos que fizeram sucesso no Anicom. Fila enorme para encarar este jogo de música, onde os participantes precisam repetir os passos dos dançarinos virtuais. Mas teve gente que nem esperou chegar a sua vez para entrar na dança. Esther não resistiu e arriscou algumas coreografias ainda na fila. Eu vou dançar. Não dá vergonha dançar aqui na frente de todo mundo não? Não. Estas amigas encararam juntas o desafio de dançar em cima do palco na frente de várias pessoas. Mas mesmo sem muita experiência, elas tiraram de letra. Eu já dancei só duas vezes só e eu acho a oportunidade muito boa para a gente poder fazer exercício e dançar juntos também. Eu jogava antes de hoje desse, mas a minha primeira vez jogando de verdade foi esse. Eu acompanhava pelo YouTube e eu achei um jogo bem legal, que a gente pode dançar, se divertir e as coisas. Para mim é tranquilo, porque a gente tem todo mundo aqui para se divertir. E a gente veio aqui, somos todos iguais, ninguém é diferente de ninguém, nem superior a ninguém. Eu gosto muito desse universo, mas eu nunca joguei assim, para jogar mesmo. Joguei um pouco na casa da minha amiga, mas não foi nada demais. E eu gostei muito. O game foi uma das atrações do Unicom, festival de cultura nerd realizado em Vitória da Conquista. Um dos espaços foi dedicado à história dos videogames. Nele foi possuído, desde bem de perto, a evolução dessa tecnologia que ainda encanta muita gente. Já neste outro espaço, os saudosos puderam se arriscar em alguns jogos no fliperama. Mas foi aqui que muita gente pôde jogar para valer. Os games de realidade virtual fizeram sucesso no evento. É um game 3D que utiliza o recurso da tecnologia de realidade virtual, que a gente vai estar lançando para o mercado, para PC. Então quem tiver o óculos Rift ou HTC vai poder utilizar e jogar esse jogo. Um ver se os jovens era educativo. O objetivo é educar os jovens sobre os vícios das doenças causadas pelo mosquito Aids Egipte. Esse joguinho que a gente trouxe é só um degustação para as pessoas conhecerem. Ele vai ser lançado na nossa fanpage da Movie Game Studio. E vai ter lá uma campanha de um mês para o melhor jogador. E lógico que ele vai ter que saber do conteúdo para conseguir o recorde. Vai ganhar um prêmio no final de um mês de campanha. A nossa agenda universitária vem aí nos dando sugestões culturais e educativas. Olá! Como em todas as terças, hoje trago eventos para você se programar na agenda universitária. Amanhã à tarde acontece o encontro para discutir sobre o ato da visão e o olhar dentro da narrativa, com a exibição do filme O Bandido da Luz Vermelha. Também amanhã, só que no período da noite, vai rolar uma palestra com o tema Universidade e Crise Republicana. Já na semana que vem, tem início o sexto seminário Direitos Pesquisa em Movimentos Sociais, que pretende reunir professores e pesquisadores comprometidos com os movimentos sociais, de forma a associar pesquisa científica com essa causa e auxiliar na compreensão do direito. A universidade pode e deve ser um espaço enriquecedor também fora das salas de aula. E não se esqueça, semana que vem eu trago mais eventos. Até lá! O mundo de hoje está chegando ao fim, mas nossa conversa pode continuar por e-mail. Um beijo e até mais! O mundo de hoje está chegando ao fim, mas nossa conversa pode continuar por e-mail. Se inscrever no canal e foi só ativar!